Meu nome é Galilean Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do Branding e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast, aquele podcast que você aprende branding toda semana, um tema novo, um tema quente, um tema fresquinho. E o de hoje é um tema muito polêmico, mas a gente vai precisar discutir sobre isso. As marcas estão com medo, medo de se posicionarem, medo de construírem seus atributos, medo de colocarem para fora a sua voz. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos lembrar que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja bem-vindo. Meu nome é Galilean Nogueira e tenho mais de 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. E a ideia do Branding em Tudo Podcast é justamente compartilhar conhecimento para que você possa aprender e também construir marcas humanas e responsáveis para a gente transformar a sociedade num lugar muito mais legal através do poder das marcas também. No final desse episódio, eu vou te lembrar, se você gostar dele, dá cinco estrelinhas para nós, porque o Spotify entende que de fato é um episódio muito bom. O Apple Podcast, o Google Podcast distribui e me coloca nos charts. E falando em charts, vocês que estão aqui, audiência cativa, precisam saber que o Branding em Tudo Podcast está nesse exato momento no top 20 podcasts de negócio no Brasil na lista do Spotify. Isso aqui, vocês fizeram isso acontecer. Obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio, obrigado pelo compartilhamento. Vocês devem estar mandando sim. Vocês estão obedecendo os comandos que eu estou dando aqui. Mandar para três amigos para não perder o passaporte. Vocês estão com medo também de perder o passaporte Cidadão da Galileia. Então, continuem enviando para amigos. O podcast começou o ano. Ele entrou no top 50, depois a gente foi para o top 49, depois 41. Semana passada estava no top 29 e agora a gente está no top 20. Ontem a gente estava no top 19, no chart, e agora estabilizou no 20. O recorde foi ter ficado duas semanas nos tops. Então vamos ver se esse recorde se mantém agora para ficar três semanas. Conto com vocês, beleza? E outra coisa também, outra vezinho rápido, é que se você ainda não me segue no LinkedIn, a hora é agora. Eu estou criando um conteúdo exclusivo lá no programa de aceleração de creators. Existe um conteúdo exclusivo, que são marcas mais humanas no B2B. Vocês me pedem muito para falar sobre isso. E essa série de conteúdo sobre B2B está lá no LinkedIn. Para me encontrar é super fácil. LinkedIn, coloca lá na busca Galileu Nogueira. Primeirinho lá que você vai ver de laranja, sou eu Joe. Se você quiser o link é linkedin.com.br 1.in.br Galileu. Também você já me encontrou, beleza? Acelera Creator LinkedIn está tudo lá. Todo mundo que quer ver conteúdo exclusivo sobre B2B está no LinkedIn. B2C por enquanto está no Instagram também, beleza? Os avisos foram dados e agora vamos começar o episódio. Bom, eu precisava conversar com vocês sobre o medo das marcas. A gente tem passado por uns momentos, algumas situações muito complicadas, né? A gente tem olhado como a construção da sociedade está se dando, os temas que estão se levantando. A gente tem algumas coisas acontecendo em movimentos sociais mesmo. A gente tem discussões de minorias ganhando visibilidade. A gente tem discussões sobre racismo, sobre LGBTQIA+, sobre gordofobia. A gente tem amplificação desses temas. E conforme esses temas foram se amplificando, algumas marcas souberam se aproveitar muito dessa construção. Algumas marcas colocaram posicionamentos e territórios de marca abraçando essas causas para se diferenciar, para construir imagem na cabeça dessas pessoas, para se aproximar de uma audiência em cima de uma causa e, no final do dia, para construir marca em cima disso. Então a gente viu, por exemplo, o mercado de beleza se moldando bastante, marcas agora se tornando veganas, tirando toda a parte de teste em animal, justamente porque a causa animal ganhou bastante visibilidade. A gente vê algumas marcas de moda, por exemplo, se apropriando um pouco do território de luta contra gordofobia. Então marcas que agora ampliaram todo o seu repertório de roupa, por exemplo, e colocaram tamanhos maiores, modelos plus size, modelos gordos, mulheres gordas mesmo. Até o termo plus size também começou a se deixar ser usado, porque ficou como se fosse uma estetização, né? Ah, não vamos chamar de gordos, vamos chamar de plus size. Hoje não, existe uma discussão de sim, uma mulher gorda e ela tem que ter roupa para ela. Então a gente viu as marcas, as que souberam construir esse território, tem construído um lugar muito único na cabeça do consumidor, na mente do consumidor, olhando para essas causas, sendo intencionais na construção de imagem, mas mais do que isso, sendo mais autênticas e verdadeiras nisso. Não só uma questão de imagem, ah, pega lá, coloca a mulher gorda na comunicação e é isso, a gente está aliado da causa. Não, a gente vê marcas que de fato se aliaram da causa. Na contratação de funcionário, na comunicação, na publicidade, no apoio com ONGs, na estratégia de conteúdo em rede social, trazendo essa pauta para dentro do feed, para um stories, para uma colaboração com algum influenciador. A gente tem visto as marcas que sabem trabalhar com isso, fazendo um trabalho incrível. Por outro lado, a gente também vê um movimento muito, 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 muito forte das marcas que preferem agora se tornar isentas em relação a esses temas. Ou se tornar isentas porque elas não sabem como fazer isso, que eu acredito que seja boa parte das marcas, como também isentas porque elas têm medo de errar no tom. Essas marcas têm medo de falar besteira, têm medo de contemplar algum tipo de causa e acabar não se apropriando da maneira correta da discussão, do termo, ser cancelada por isso. Só que isso, para mim, tem gerado um efeito que, eu não sei para vocês que acompanham, como eu me ligo muito na publicidade, até para gerar conteúdo e continuar construindo conteúdo aqui para o podcast, para o Instagram, para o LinkedIn, eu estou sempre consumindo isso. Mas cada vez menos eu vejo, ou cada vez mais, não sei, cada vez mais eu vejo as marcas em datas comemorativas, principalmente, sumindo. Eu vejo cada vez mais, vai chegando o dia das mães, vai chegando o dia dos pais, vai chegando o dia da mulher, vai chegando esses lugares e as marcas estão cada vez menos presentes. Eu, como publicitário, como alguém que trabalhou muito na publicidade nos últimos anos, fico triste com isso, porque eu acho que eram datas que davam para construir marca de uma maneira muito incrível. Eram os espaços onde as marcas de varejo, por exemplo, conseguiam construir um aspecto mais emocional, dia das mães, principalmente, dia dos pais, as marcas, né, Casas Bahia, Magalu, essas marcas que tinham mais forças em comunicação, Ricardo Eletra, se apropiavam dessas datas para justamente ter uma comunicação mais emocional, sem falar de preço. As marcas que tinham itens promocionais, né, que geralmente eram itens para presente, itens mais presenteáveis, não é nem promocionais, mas presenteáveis, também transformavam, né, dia dos namorados, marcas de chocolate, por exemplo, falavam bastante, marcas de restaurante, marcas que poderiam se aproveitar desse momento para vender, por exemplo, um pacote, hotéis. E o que eu tenho visto é cada vez menos as marcas atuando nesses lugares. A gente tem visto marcas ficarem um pouco mais chapa branca. Isso me entristece um pouco, me intriga também, quando eu comecei a ver esse movimento, né, principalmente Dia da Mulher. É uma das datas, por exemplo, que eu vi que esse ano, assim, as marcas que arriscaram fazer alguma coisa foram muito criticadas. A gente teve Boticário com Dia da Mulher, e Dia das Mães, por exemplo. Dia das Mães foi uma data, assim, que a marca foi extremamente criticada por conta de um filme publicitário que mostrava uma mãe dentro de um ambiente de julgamento, dentro de uma sala de julgamento, lá com juiz, com júri e tudo mais, dentro de uma defesa ali com advogados. E a mãe que era julgada justamente por não ser a mãe perfeita. E o filme divide opiniões, né, é o filme... Muitas mulheres se identificaram muito no conteúdo, outras mulheres entraram numa discussão ferrenha sobre a maneira como a mãe foi retratada, a maneira como a criança, a maneira como o roteiro foi construído. E isso tem me feito ficar um pouco intrigado, porque ao mesmo tempo que essas marcas conseguiam no passado construir muito o seu lugar, usando essas datas, e construir uma conexão mais emocional, e agora elas passam a não construir mais nada, elas deixam de construir qualquer coisa, né? Isso é uma das coisas que eu fico mais pensativo, porque a data, ela vem, e as marcas não fazem mais nada. Não é uma questão de que elas têm medo de errar, ou elas vão pra uma comunicação chapa branca ali, que não arrisca. Não, elas simplesmente não constroem mais nada, elas passam direto. Então quando você vai ver, por exemplo, campanhas de varejo, tá lá, Dia das Mães como data comemorativa. Mas é isso, é uma arte, lá, Dia das Mães, um fundinho colorido, tal, e ponto. Eu vi marcas fugindo até de qual mãe a fotografia vai representar. É uma mãe preta com filhos pretos? É uma mãe preta com filhos... São duas mães? É uma mãe e um pai? É um pai que é mãe... As marcas não sabem mais como fazer, e elas preferem nem fazer mais. Então assim, o que a gente tem visto são as comunicações genéricas. É justamente o que vija, uma arte conceitual. O login da promoção, no caso, o login da data comemorativa, Dia das Mães. Uma tipografia mais legalzinha. E oferta. Oferta de produto, oferta de produto. Talvez até uma frase um pouquinho mais legal. Apresentei sua mãe, no dia que ela gosta e tal. Enfim, tudo que puder evitar entrar em algum campo de território, algum campo de, sei lá, novas formatações de família. Então, ao invés de falar Dia dos Pais, agora não, é Dia da Família. E as pessoas que não têm pai? Ao mesmo tempo, Putz, Dia das Mães. Se forem duas mulheres como mães, vamos retratar isso na comunicação. Mas as mulheres que são mulheres hétero, que basicamente, não, você vai falar que é mãe, por exemplo, e se elas não tiverem pai? A gente não pode chamar de mãe solo, por exemplo. Ela é mãe no final do dia. A maneira como ela cria seus filhos é uma decisão da mulher e etc. Show de bola. Mas a gente vai trazer isso para a comunicação? Não vai. E é um cenário bem complicado, porque as marcas, no final das contas, se apropriam dessa coisa genérica, deixam de construir um lugar muito especial de conexão com a cabeça do consumidor, com a mente, com o coração. Passam a ter essa comunicação mais genérica ou mais chapa branca quando elas entram nessas marcas. E no final, todas acabam caindo no lugar comum, porque todas estão fazendo exatamente isso. Só que a minha pergunta, a minha provocação, a minha dúvida, o ponto que eu fiquei intrigado, gente, não era simplesmente é o fato do... Por quê? Por que as marcas não estão querendo mais comunicar? Eu lembro que eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram e era exatamente isso. Gente, vocês lembram de uma campanha Dia das Mães? Vocês viram no YouTube, na TV, no rádio, no Spotify? Vocês viram algum spot de rádio? Alguma matéria? A gente não vê mais, né? E aí muitas pessoas responderam, a gente não vê porque as marcas estão com medo de errar. E até que ponto, né, a gente está aqui para, de fato, ter medo de errar como marca? Porque a gente vai errar. Isso é um fato. Em algum momento, a pessoa que está construindo o Brand Manager, o gerente de marketing, a pessoa de comunicação, alguma coisa pode passar. Alguma coisa que falte repertório na pessoa que está construindo. Algum termo, né, que eu estou revisando um roteiro, não conheço muito sobre luta contra gordofobia, por exemplo, eu acabo achando que aquele roteiro está bom, eu aprovo. E aí no final das contas, quando sai, tem um problema com a comunidade, aí isso volta para mim como profissional. A gente entra numa seara bem difícil. Mas não é uma seara bem difícil porque a sociedade está chata, não podemos falar mais disso. Não. A minha mensagem é que é o oposto. É, a sociedade mudou, evoluiu, e as marcas estão tendo dificuldade de estarem antenadas e atentas a essa nova realidade. Essa é a dificuldade. Não existe marca velha, existe marca que não conseguiu se manter relevante. Esse é o grande ponto. Se manter jovem não é o objetivo de uma marca se manter jovem, é se manter relevante, é se manter atual. E quando a gente vai olhar a fisiologia, a fisiologia não, quando a gente vai olhar a questão do medo, o medo ele provoca três coisas no ser humano, ou você paralisa, ou você foge, ou você enfrenta. E eu vejo que as marcas resolveram fugir. Esse é o caminho mais fácil, fugir, no final das contas. Ou paralisar, que é, putz, eu não sei o que eu faço, então eu não faço nada. Ou, se eu for fazer, eu vou fazer uma coisa bem paralisada. Dia das mães, presentei quem você ama, ponto. E aí você começa a ver todos os termos, presentei quem você ama. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem você ama, pode ser LGBT, pode ser hétero. Tá, beleza, presentei. Bom, dá presente a auto positivo. Sabe aquela coisa que você vê que as pessoas estão pisando em ovos? Quando eu vejo essas frases, eu vejo muito disso. Cara, as pessoas estão tentando ao máximo construir uma campanha, uma comunicação, em que não se envolva nada, em que não se dê margem pra nada. Mas como você tá ouvindo o Branding Tudo Podcast, a minha discussão não vai ficar em cima disso. Eu já refleti ao longo desses três minutos aqui, começando o episódio, toda problemática. Mas a ideia desse episódio é discutir como a gente consegue construir marcas que sejam relevantes, atuais, dentro dessas datas comemorativas, dentro dessas pautas, e ensinar pra vocês alguns caminhos de como tornar esse processo menos errado. Ou seja, se você tá com medo de errar, primeira coisa é você saber que você vai errar em algum momento, tá? E aceitar isso e alinhar com o seu chefe, com o seu diretor, com o seu VP. E isso fica todo mundo claro, muito nítido. Mas como evitar esse erro? Eu tenho falado muito, né, nos últimos episódios, no Instagram, vocês que me acompanham, quem não me acompanha lá, Instagram, arroba galileanogueira, por favor, siga lá. Mas eu tenho falado muito que existem determinadas atitudes de marca que elas podiam evitar crises de imagem, evitar problemas com a imprensa, evitar problemas com uma determinada comunidade. São coisas completamente evitáveis. Então, olhando pra essa situação de marcas que estão com medo de se posicionar, o que a gente pode fazer, então, pra diminuir esse medo? O que a gente pode fazer, então, pra diminuir o erro? Ou reduzir os danos? Porque agora, é tudo sobre reduzir o dano. É, eu, beleza, eu quero me posicionar, então eu vou falar. Eu não quero perder uma oportunidade de uma data comemorativa, então não vou perder. Mas então, como eu garanto que quando eu for falar sobre Dia das Mães, eu vou cobrir o máximo de conceitos possíveis, eu vou conseguir posicionar a minha marca seguindo os meus atributos de marca, os meus valores, os meus territórios, as minhas crenças, e eu olhando pra esse território, por exemplo, de mães, formatações de família, etc, eu garanto como brand manager ou como agência ou como quem tá atendendo essa marca, não que eu vou contemplar todas as mães possíveis, mas como eu não vou trazer uma visão, que algumas vezes é uma visão de quem cria, minha, do criativo, da agência, do que seja, ignorando o que tá acontecendo na realidade. Como eu evito, então, esse ignorar? No episódio, quando eu falo sobre viés de confirmação, quem não ouviu, por favor, escute, eu falo justamente que o nosso, é um viés cognitivo, então o nosso cérebro, ele vai procurar coisas que confirmam as nossas crenças, isso é automático, eles vão ter essa procura pra justamente confirmar o que ele já acredita. A maneira como a gente combate o viés é justamente olhando pra coisas que são diferentes do que a gente acredita pra formar o nosso ponto de vista. Mas existem algumas diquinhas que eu vou dar pra vocês aqui que facilitam tanto a vida de quem tá criando, porque a gente não consegue ter repertório pra tudo. Quando eu falo, por exemplo, que a minha pauta dentro dos meus territórios de marca é um território de luta antirracista, trazer a pauta de visibilidade LGBTQIA+, e exaltação das marcas brasileiras, são os três territórios que eu atuo, a luta antirracista, por exemplo, eu preciso estudar sobre, eu preciso ler sobre, eu preciso provocar conhecimento nisso através de livro, através de seguidores pretos, através de comunidade preta, eu preciso ter amigos pretos, eu preciso estar nesse lugar pra ouvir todas as dores. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar do outro. Eu vou conseguir me conectar, eu vou conseguir empatizar com aquilo, mas eu nunca vou ser aquela pessoa. Só que nada melhor do que simplesmente você, ao invés de você ficar tentando empatizar, é você trazer o outro pra essa construção com você. Porque o outro vai ter protagonismo, vai ter lugar de fala, digamos assim, o outro vai ter visibilidade e principalmente o outro que está junto com você é a pessoa, a melhor pessoa que você poderia ter do seu lado pra construir toda essa comunicação pra evitar, por exemplo, um possível ruído. Então vamos às dicas. As dicas, gente, são muito simples, não tem nada, não tem nenhum mistério. O feijão com arroz, ele funciona tão bem, mas algumas vezes a gente tem que falar sobre o feijão com arroz, porque por mais que a gente coma todos os dias, às vezes existe um jeito de fazer o feijão, um jeito de fazer o arroz que você nunca tinha parado pra pensar e essa dica, ela te ajuda muito. Então a primeira coisa, se cerque de entender tudo sobre o tema dentro da comunicação que você quer fazer. Então vamos colocar o exemplo sobre o dia das mães aqui. Se cerque de entender tudo sobre mães, tudo sobre mães. E aí, o parceiro nessa história toda chama-se Google. Começa a pesquisar mães, formatos de mães, tipos de mães, mães, estados de mães, podcast sobre mães, tudo que você tiver, mães. A visão do estado sobre mãe, a visão de família sobre mãe, a visão sobre mães que têm filhos, que não têm marido, mães que são duas mães, mães, tenta entender o máximo de universos possíveis, tá? Isso é muito simples. Se você fizer uma reflexão, pegar um papel e escrever sobre o tema, coloca lá, mãe no centro. E aí você começa a puxar a seta, mãe. Mãe pode ser, a mãe pode estar sozinha nesse processo, ela pode estar acompanhada no processo, mas ela deixa de ser mãe, não. Então coloca lá, mães que resolveram criar seus filhos sozinhas. Mães que resolveram criar seus filhos acompanhadas de um companheiro. Esse companheiro pode ser uma outra mulher, pode ser um outro cara. Beleza. Mães que resolveram não ter filhos, mães que resolveram adotar filhos, mães que resolveram fazer inseminação. Começa a entender tudo que você pode saber sobre o universo de mães. E isso é um exercício que você tem que sentar e fazer. Você tem que puxar, eu falo do exemplo do papel e puxar setas, porque essa é a maneira como eu trabalho, por exemplo, que é mais visual e eu consigo entender e consigo puxar todas as ramificações. Mas invista meia hora do seu tempo para pensar sobre o dia das mães e faz isso. Começa a olhar todos os ângulos que mães poderiam fazer. Eu sou um homem, não sou mãe, sou um homem cis, não sou homem trânsito, eu não sou mãe, não tenho filhos, não quero ter filhos, etc. Então, eu sou um brand manager que naturalmente está provocando essas discussões e eu estou precisando ser intencional nisso. Então, eu tenho que sentar e fazer um esforço para entender todos os formatos de mãe. Essa é a primeira etapa. Beleza? A primeira dica. A segunda dica é que nunca eu, como homem cis, que não vou ter filhos, que não quero ter filhos, etc. Não sei exatamente como é ser mãe, eu preciso ter junto comigo uma mãe. Eu preciso criar junto comigo toda a comunicação com uma mãe ao meu lado. Ah, era o ideal que fosse uma mulher como brand manager? Que talvez ela até tenha filhos? Sim, o ideal fosse uma mulher criando essa comunicação para o dia das mães, que até fosse mãe. Esse era o cenário ideal. Mas a gente sabe que no mercado de trabalho a gente vai ter diversas posições. Eu posso estar como brand manager da Dove, eu como homem, não necessariamente seja uma mulher que trabalhe com a Dove, tendo que criar para mulheres. Então, já sabendo que eu não vou conseguir contemplar todo o tema, justamente porque eu não sou mãe, eu preciso ter mães junto comigo. Isso foi um aprendizado que eu tive junto da 99. Então, quando eu falava, por exemplo, sobre casting, quando eu precisava escolher, por exemplo, um casting para um filme, eu aprendi numa campanha que o meu olhar como uma pessoa branca seria sempre seletivo. Por quê? Porque o nosso olhar, ele gera uma identificação. Então, quando eu estou olhando um casting com 20 fotos na parede de pessoas brancas, eu tenho uma tendência a me relacionar pela cor, a me identificar pela cor e uma predisposição é escolher pessoas no qual eu me identifico e me relaciono porque elas se parecem comigo. Então, quando eu sento com um comitê da 99, chamado 99 Afro, e eu falo, galera, estou fazendo aqui um casting, vocês podem participar do processo de escolha dos atores junto comigo? E essas pessoas vão escolher os atores, vão sugerir os atores, vão olhar junto comigo, vão falar os seus comentários, digamos pessoas pretas, nesse exemplo. Essas pessoas vão dar a opinião delas, elas vão falar e elas precisam ser ouvidas. Ponto. E elas construíram junto comigo. Só fazendo essas duas coisas, gente, a primeira dica e a segunda, você já evita tantas crises, você já evita tantos problemas. Quando eu passei por um erro disso, a primeira campanha que eu fiz na 99, eu não sentei com o comitê 99 Afro. E eram para escolher sete pessoas, acho que eram oito pessoas para o casting. Eu escolhi quatro homens, quatro mulheres, beleza, show de bola, equidade de gênero ali funcionando, mas todo mundo era branco. Tinha uma mulher mais velha, tinha uma mulher, acho que tinha 60 e pouquinhos, uma atriz que tinha 60 e pouquinhos, então a gente não tinha nenhum problema de etarismo, por exemplo, ali. A gente tinha uma mulher gorda, a gente tinha uma mulher magra, a gente tinha um cara preto, mas tinha um no final das contas. E aí o comitê do 99 Afro conversou comigo, me falou sobre esse conceito que eu estou ensinando com vocês aqui, desse olhar mais intencional e olhar seletivo, quando o homem branco vai escolher um outro casting, seja outra pessoa branca também, pela conexão e pela identificação. E a partir daí, todas as campanhas que eu fiz de qualquer tema, eu sempre me certificava de ter essas pessoas junto comigo. Essas pessoas, eu falo de comunidades. Então, se eu vou fazer uma campanha, eu fiz uma campanha de outubro rosa, a gente colocou uma mulher trans. Na hora de escrever o roteiro, eu chamei uma mulher trans dentro da 99 e falei, ó, dá uma olhada no roteiro. Tem alguma coisa aqui que você não se identifica? Vamos ver o filme, dá o play aqui. O que você achou? Você se viu nesse filme e não se viu? Ah, tem uma parte da fala que não faz sentido, tem uma maneira... Essas pessoas de cada... Essas pessoas, né, os representantes das comunidades, as pessoas vão ajudar a colaborar muito e vão ajudar a evitar ter problemas no futuro porque elas primeiro foram ouvidas, elas construíram junto com você, não depois que o filme está pronto, mas elas construíram com você no roteiro, construíram com você na escolha, no casting, elas estavam com você desde o processo de construção. Fazendo essas duas dicas, gente, vocês já evitam um monte de problema, um monte de confusão, um monte de erros. Só que com certeza vocês estão se perguntando, tá, Galilio, beleza. Então, eu fui lá, pesquisei tudo sobre mães, depois eu chamei vários tipos de mães da minha empresa, então eu chamei uma mãe que resolveu criar o seu filho sozinha, uma mãe que tem um marido, uma mãe que tem uma esposa, uma mãe que adotou filho, uma mãe que teve filhos métodos naturais, uma mãe que inseminou. Digamos que eu fiz um comitê de mães pra falar sobre isso. E cada uma dessas mulheres tem uma visão diferente sobre maternidade, por exemplo. Então, quando a gente for criar um roteiro, putz, pode ser que eu fale de mães que resolveram criar seus filhos sozinha, e eu não contemplo as mães que resolveram criar seus filhos com esposo, com companheira, né, com uma mulher, com uma esposa, com um esposo. E agora, como que a gente vai fazer? Então, eu tenho que falar de todas essas mães no filme, quando eu for falar de todas as mães? Talvez sim, talvez você tenha que falar de todas essas mães, todos esses tipos de mães. E quando você falar desses tipos de mães, dependendo do seu roteiro, dependendo dos atributos da sua marca, dependendo do seu tom de voz, dependendo das suas crenças como marca, talvez você tenha que mostrar todos os tipos de mães num filme de um minuto, num filme de 30 segundos. Se você não vai fazer isso, talvez você vai trazer um tipo de mãe, uma situação específica, né? O Boticário faz muito isso. Teve filmes de Os Namorados que trouxeram vários formatos de casal. Teve filmes de outros anos que foi só um formato de casal. O grande cuidado aqui é que você, através da comunicação, não seja excludente. A gente vai ouvir, sim, críticas também, de alguma maneira, né? Então, quando você decide, você vai dar um foco, falar, olha, esse ano, quando eu for falar sobre dia dos pais, eu vou falar sobre dia da família. Eu quero contemplar famílias que, de fato, não têm mais o pai. Então, vamos chamar de dia da família. Beleza. No ano que vem, eu quero contemplar pessoas que têm dois pais. No ano que vem, eu quero contemplar duas mulheres que acabam atuando como grandes mães, casadas e etc., no dia das mães. Show de bola. Você não precisa, em uma comunicação só, abraçar todas. O que você não pode fazer é, de alguma maneira, num roteiro, e a gente está falando de filme aqui, é mostrar que só existe esse tipo, ou que esse tipo é o certo. Eu falo de Boticário porque isso me lembra muito. Eles já fizeram vários tipos de filme. Teve um ano que Dia dos Pais falou sobre pais separados. Muito bom. E esse filme foi em específico. Eles falaram, não, esse ano, Dia dos Pais, eu vou falar sobre pais que são separados e seus filhos são criados por duas pessoas que são separadas. Elas não moram na mesma casa, não têm mais um relacionamento. E foi o filme do Dia dos Pais. No outro ano, já mostrou um outro formato de família. No outro ano, então você não precisa ter todos os atributos, todos os casais, todos os formatos em um filme só, com risco de ser cancelado se você não tiver. Tudo vai depender do tom que você quer dar. E se você escolhe um tom específico, então eu quero falar sobre pais separados. Então traga pais separados, converse com pais separados, colabore com pais separados, escute, valide o roteiro, garanta que aqueles pontos de vista estão trazidos ali. Se você tiver dinheiro para pesquisa, faça um teste, porque aí você realmente consegue tirar qualquer dúvida, qualquer viés que possa ter acontecido. O teste sendo bem sucedido, você pode colocar no ar. Não tenho dinheiro para fazer teste? Traga o máximo de pais possíveis. E aí, gente, aqui é batata, né? Na sua própria rede de amigos, você pode pedir para essas pessoas lerem o roteiro. Você pode apresentar o roteiro para elas e me fala as suas percepções. O que você entendeu? O que você não? Tenta ter um máximo de diversidade nas opiniões, não só na sua bolha. Isso já vai te ajudar muito. Gente, tem muita coisa. Assim, eu agradeço muito a Bárbara, né? Do 99 Afro. Bárbara, Bárbara, se você estiver ouvindo aqui, eu falei de você nesse episódio. Justamente por isso, porque quando eu gravei o primeiro filme, eu nem percebi que eu tinha escolhido um casting inteiramente branco, só tinha uma pessoa preta. Nem percebi. E não é uma questão de ser racista ou não ser racista. Eu simplesmente, num processo de identificação ali do casting, eu fui escolhendo, ó, esse aqui, esse aqui, eu vi os testes de vídeo, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Isso foi a primeira campanha que eu fiz. Quando ela me chamou para conversar e trouxe esse ponto da falta de diversidade, a falta de pessoas pretas no casting, ela trouxe de uma maneira extremamente educada, extremamente inteligente. Foi incrível ter discutido com ela. Ela trouxe de uma maneira muito empática, inclusive, do tipo, entendendo que eu não fiz isso por racismo. Tipo, não, você não fez isso porque você é racista. Não. Entendendo por conta, justamente, desse viés seletivo. E dali pra frente, gente, em todas as campanhas, todas, 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 o Comentei 99 Afro, por exemplo, na Calça Preta, sempre trabalhava comigo em parceria do dia 1. Vamos fazer o briefing. Chegou o roteiro? Já lê. Chegou o casting? Escolhe. Chegou a locação? Chegou um traço? Assim, e a gente conseguiu criar construções muito legais. A Bárbara me ajudava muito nesse aspecto, por exemplo. Teve uma campanha que a gente fez o Mestre Sala e o Porta Bandeira. Tinha uma cena, um detalhe de uma cena que ela falou, ó, Galileu, isso aqui pegou. Essa maneira como o Porta Bandeira tratou, o Mestre Sala tratou a Porta Bandeira, cara, isso aqui, acho melhor a gente tirar essa cena. Pensa, eu nunca ia deixar, assim, eu nunca ia deixar essa cena passar com essa opinião do meu lado. E se ela não estivesse do meu lado, eu deixaria passar tranquilamente, porque eu não tinha conseguido enxergar a nuance que ela enxergou. Era claríssima depois que ela me explicou o porquê dessa cena de ter que ser removida. Quer dizer que, então, eu tô sendo leviano? Não, eu simplesmente não sabia sobre isso, agora eu sei. Só que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ler, eu tenho que entender, eu tenho que estudar, eu tenho que comprar livro. Então, eu fui ler sobre luta antirracista, por exemplo. Eu fui entender mais sobre a causa. E eu fui entendendo também que mecanismos eu poderia ter pra evitar esses viéses seletivos de ser uma pessoa branca. Então, uma diquinha que eu dou aqui já nesse episódio também que me ajuda muito pra justamente na correria do dia a dia. Todo mundo que trabalha em empresa multinacional principalmente sabe como é a loucura. Eu lembro que nesse primeiro filme que o pessoal do 99 Afro conversou comigo, eu tive três dias pra escolher o casting, aprovar o orçamento e rodar o filme. Então, eu não tive nem tempo de pensar direito. Isso é desculpa? Jamais será. Eu não tive tempo de pensar. Mas eu pensei pra próximo filme e falei, cara, como eu posso evitar isso acontecer? Sabe o que eu faço? Qualquer hoje trabalho que eu faço que envolva pessoas que envolva pessoas pretas, pessoas brancas, etc. Eu faço uma planilha no Excel. Eu coloco o nome de todas as pessoas. Fiz isso agora com o cliente. Influenciadores. A gente tinha que escolher 10 influenciadores. Coloquei o nome dos 10 influenciadores. Coloquei a cor dessas pessoas ao lado do nome delas. Branco, preto, amarelo. Coloquei ao lado do nome delas. Coloquei o gênero. Homem, mulher. Coloquei se era cis ou trans. Coloquei a orientação sexual daquelas que tinham isso aberto. Mapeei tudo em Excel e eu fiz uma fórmula de contagem. Contar quantas pessoas pretas tinham, contar quantas pessoas brancas, né? Fiz uma fórmula de contagem para todos os requisitos ali e numericamente eu consigo ter, visualmente, inclusive, para entender se o filme está sendo diverso ou não, se está sendo inclusivo ou não. Então, teve uma campanha que eu fiz na sequência depois que eu tive os aprendizados dessa primeira. Eu lembro que foi assim, a gente tinha 30% do casting era preto. Falei, opa, a gente tem que ter pelo menos 50%. Putz, a gente tem 70% de homens no casting e 30% de mulheres. Opa, tem que ter pelo menos 50% de 50%. Putz, a gente não tem ninguém LGBT, tem 0%. Pô, vamos tentar colocar pelo menos 15%, 20%. Isso me ajudou muito a evitar qualquer tipo de viés, qualquer tipo de correria, qualquer tipo de não deu tempo, qualquer tipo de foi o que teve. Não. E aí, essa foi uma ferramenta que foi incrível. Uma planilha de Excel, gente. Planilha de Excel. Só que, para fechar aqui, essa planilha de Excel é uma ferramenta que me ajuda a não cometer esses erros justamente pelo viés. Mas, o nosso papel aqui, gente, ainda mais agora falando como pessoa branca também, nosso papel é usar essa ferramenta, mas essa ferramenta nos impulsionar para estudar também sobre o assunto, para conseguir entender sobre a causa, para entender sobre a sua construção, entender por que é estrutural, comprar livro, construir autores, etc., para que no futuro essa planilha não precise nem existir, ela não precise nem acontecer. Essa planilha é uma ferramenta que me deixa seguro de que eu não estou deixando passar justamente porque eu estou engatinhando nesse processo. Mas isso não me isenta de ter que entender mais sobre a causa para que lá no futuro eu consiga olhar para essa ferramenta e falar legal, eu não preciso mais dela porque isso já está introjetado em mim. Isso já faz sentido para mim. Qual que é o recado que eu estou querendo passar aqui? Eu não quero que a planilha seja uma ferramenta em que as pessoas que não entendem ou não se interessam ou não queiram se interessar façam uso do tipo ai, vê aí na planilha tem 30% de preto, 50%, ótimo, beleza, cumpriu nossa cota aqui, vambora. Ótimo, essa planilha aqui não vai dar problema para nós, graças a Deus, que bom que a gente viu aí que tem 50% de preto, tá ótimo, vambora, ainda bem, ufa, a gente vai evitar uma crise de piara aqui, tem 50%, tá ótimo, já cumpriu nossa cota, os investidores já vão ver. Não, planilha é uma ferramenta que te ajuda a combater esses vieses, mas se você quer ser um profissional incrível, quer crescer e tornar a sociedade um pouco mais legal, mas tivesse mais inclusiva através do poder das marcas, que é o que eu tanto falo, use essa ferramenta com sabedoria, mas seja uma pessoa melhor, se interesse pela causa, se interesse em estudar. O que eu mais vejo, gente, são as pessoas desinteressadas, é incrível assim, é incrível. E nesse aspecto de causa, territórios, estou sendo meio desabafo aqui no final, mas eu vejo até alguns executivos falando assim, garanta que tem pelo menos 50% de mulher para eu não encher o saco. Essa é a forma, esse é o ouvir. Para não me encher o saco depois, para dizer que não tinha mulher, que não sabe, sabe, não é isso, não é isso, não é isso, não é sobre isso, não é e jamais será. E é por isso que a gente vê tantas marcas caindo no final, porque isso é só uma ferramenta, é só um subterfúgio. Você garante que tem 50% de mulheres, por exemplo, num comercial, mas quando esse mesmo executivo vai dar uma entrevista para a imprensa, ele fala uma frase, machista, sexista, porque isso não fez parte dele, ele simplesmente usou uma planilha para garantir que ele tinha 50% e poder falar, não, tem metade das mulheres que foram escolhidas no comercial, são mulheres e a gente garantiu isso, a diversidade, etc. E aí a jornalista que faz uma pergunta, ou o jornalista, a pessoa do jornalismo que faz uma pergunta um pouquinho mais forte sobre a causa, ele vai escorregar e vai dar uma cancelada nele e aquilo tudo ali vai ser falso. Então olhem para essas dicas com muito carinho, com muito cuidado, mas olhem com o olhar de que tudo isso só faz você ter que estudar mais. A gente está aqui para criar marcas mais humanas, mais responsáveis, justamente porque elas vão transformar o lugar onde a gente vive. Se você só está preocupado com o seu próprio umbigo, suas próprias calças, suas próprias coisas e não se interessam por nenhum dos outros assuntos e tem preguiça de ler, sinto muito lhe informar, mas não é a planilha de Excel que vai te salvar de qualquer tipo de cancelamento. Porque você como pessoa já não é uma pessoa muito legal, né? A pessoa que não está querendo entender sobre o outro. Pesou o clima aqui, né? Mas eu estou aqui para falar a verdade, gente. Isso é uma das coisas que mais me incomodam ao longo de todo esse processo de construção de marca, assim. Depois eu vou gravar um episódio contando alguns episódios de racismo que eu vivi dentro dessas construções de campanha. Que eu vivi, não. Que eu vivi eu, Galileu. Que eu presenciei, né? Eu acho que essa é a palavra. Os episódios de racismo que eu presenciei acontecendo em reuniões de casting, reuniões com produtora, reuniões com diretores, em que essas discussões eram muito mais desse lado. Por isso que eu estou dando esses exemplos. Ah, garante aí que tem mulher para não me encher um saco. São frases que aconteceram em uma reunião. Nossa, não, tem que colocar preto. Isso, gente. É isso. E aí, de novo, a ferramenta da planilha ali ela está ali só para cumprir tabela. Ela não está aqui para provocar transformação. Beleza? Como eu falei no começo, se você gostou desse episódio, é um episódio mais reflexivo, um pouco mais profundo também. Não esquece de dar cinco estrelinhas. Dentro do player que você está ouvindo, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Cashbox. Lá na home do podcast você vai encontrar um lugar para dar uma classificação. Clica nas estrelinhas e coloca cinco. Não esquece de mandar para pelo menos três amigos que querem criar marcas mais legais, querem ser pessoas mais legais e criar marcas mais legais para tornar esse mundo um pouquinho mais legal porque está dificílimo de conviver e não porque o mundo está chato, mas é que as pessoas, algumas pessoas ou boa parte das pessoas ainda não entenderam a dinâmica que a gente está vivendo e começam a reclamar da dinâmica e ao invés de se adaptarem, crescerem, evoluírem, elas preferem ficar reclamando da dinâmica. Manda para esses três amigos senão você sabe que você perde o passaporte Cidadão da Galileia e aí você não vai poder ter acesso a esse conteúdo porque eu vou achar você e eu vou te bloquear. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.